Os pés contou a história, o peito e o pergão segurou Que tu seja o romeiro, que na fé, na oração Exalta o santo pagoelho, no samba, no corpo, no choque, o bairro E quem é ele? E quem é ele? Meu padre, sua bênção E quem é ele? Meu padre, sua bênção Meu padre, sua bênção Meu padre, sua bênção A bênção nosso padrinho Cícero E quem é ele? Pelam, 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 pelam Seu governo de Cúmulas rugínas E o convênio, peloam, pelam, pelam, pelam Pelam, pelam, pelam Pelam, 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 pelam Seu homem é fizera, a chuke, o bian Eita E a polícia já tá de pé E a polícia já tá de pé Assim é que dançamos Cabra de laminhão Dançando e chachando Mas o tempo a fazendo Ter o noção Abraça que com povoado Toda a remeira Sem a barba de chacha Eu que ninguém ia apesar Que Deus que anda sempre amizade Torcei com os outros Para a pisada de la vida Para a pisada Para a pisada Para a pisada Para a pisada de la vida Música Música Mas é daquilo que ensina a namorar É daquilo que ensina a namorar Música Música Hoje estou nesse lugar Para cantar e festejar Junto com os matrimatores E todos que aqui estão Agora eu peço um salão de palmas Música Boa noite para todos e para todas Sejam todos bem-vindos O Bacão Marteiros da Paz E pelo a segunda vez Nós aqui no museu Mão na marcha de Corrinha Só quero agradecer A todos e a todas Quem sentou do seu lado Pode também aprender O valor Que a vida tem E o que devemos ser Agora E não me preparei para a morte E um dia a perder Maria Goreta Ribeira Lovage Música 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 Brinco Bacão Marte Brinco Bacão Marte com muita satisfação Esse grupo de Bacão Marteiros Que é de ouro e de almoço Agora eu peço um salvo de palmas Para todos que aqui estão Música 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 Aí a Maria é bonita Música 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 Muito bem Boa noite Juazeiro Boa noite Ceará E boa noite Missão Velha Boa noite Missão Velha Agora eu tenho um grande diálogo Para nós falar E nós homenagear A nossa cultura popular Eu sou um velho brilhante Filho do mestre Nena Da cultura popular De tanto a gente rodar Nessa grande luta E da cultura popular Agora eu peço uma salva de palmas Para mestre Corrinha A mão na massa Que é de nossa missão velha É do nosso Ceará Muito bem Música 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 Música